De acordo com a Resolução 71-2009 avos do Conselho Nacional de Justiça, regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, é correto afirmar que, no primeiro grau, será juiz plantonista aquele designado ou indicado para período mínimo de cinco dias de plantão, por escala pública definida previamente no primeiro dia do mês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. A no primeiro grau, será juiz plantonista aquele designado ou indicado para período mínimo de três dias de plantão, por escala pública definida previamente no primeiro dia do mês.